É hora da gente ir para a capital agora, vamos trazer informações a respeito do IPVA. Conforme eu disse, início de ano, a gente já tem que pensar nos boletos. O IPVA é um deles. Quem tem as informações para a gente agora, direto da CBN Campo Grande, é Isabela Duarte. Bom dia, Isa. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal de Três Lagoas. É exatamente isso, né? Começou o ano, inclusive feliz ano novo para todo mundo aí. E a gente já começa a pensar no IPVA. Neste ano, terá algumas alterações de isenção, facilidade de pagamento e também benefícios para os frotistas. Os descontos de 2023 foram mantidos, assim como a isenção para veículos movidos a gás natural veicular. Os automóveis ou veículos de passeio terão a alíquota do IPVA mantida em 3%. Para caminhão, ônibus e micro-ônibus, a alíquota permanece 1,5%. Já para as motos, 2%. As novidades do IPVA também ficam por conta da isenção dos veículos movidos a GNV, que poderão pagar a primeira parcela ou a cota única por meio do PIX. Já para os frotistas que receberam benefício ano passado, não será necessário fazer a solicitação da redução neste ano. Mais de 880 mil carnês já foram entregues para os proprietários de veículos em todo o Estado, que terão 15% de desconto para pagamento à vista. Outra opção é o pagamento em até 5 parcelas. Todos os detalhes sobre esses pagamentos, alíquotas, descontos, podem ser acessados pelo novo portal eFazenda do Governo do Estado, que reúne diversos serviços. É por ele, inclusive, que todos poderão fazer o pagamento pelo PIX. No portal IC67 a gente tem uma matéria completa sobre esse assunto, trazendo até mesmo o link do portal eFazenda.